Um gol importante no momento delicado do Flamengo no jogo, que acaba com a vitória hoje e praticamente encaminha a classificação para as oitavas de final. É, feliz pela vitória e queria agradecer a Deus pela partida, pelo gol. E estava um momento delicado da partida e esse gol deu uma aliviada. Conseguimos segurar o resultado até o final, a vitória é muito importante para a gente buscar essa classificação na Libertadores e seguir em busca do título. E hoje você fez um gol e o Wesley fez o primeiro gol de Garotos do Ninho, né? Mostra o valor que vocês têm nesse elenco tão estrelado. Sim, sim, a gente aqui no Flamengo tem a base que é fundamental para a gente. A gente acredita que sobe já preparado, pronto para ajudar a equipe e hoje feliz demais. Pelo primeiro gol dele no profissional também, pelo meu gol e é isso, seguir trabalhando, que a gente continue ajudando bastante.